Mateus capítulo de número 9 versículo de número 9 está escrito assim Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse Segue-me, e ele se levantou e o seguiu Para memorizarmos este texto vou ler mais uma vez Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Levi, que estava sentado na coletoria e lhe disse Segue-me, e ele se levantou e o seguiu Amém queridos, fecha sua bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira Por gentileza, pegue na mão do irmão que está do seu lado Isso, na mão desse irmão, o irmão mais bonito que estiver do seu lado Assim facilita um pouquinho Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, venha pegar na minha mão aqui Isso, agora aí do lado de fora também, pegue na mão do seu irmão, convide ele a cultuar Cadê o Luiz, foi arrebatado, cadê meu fundo musical lá Onde é que está o fundo musical lá daquele lugar Vai lá colocar para mim o Luiz Jesus arrebatou o Luiz, deve estar chegando daqui a pouco Pegue na mão do seu irmão, aperta a mão dele com carinho Até ele falar, ai Isso, pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação Feche seus olhos e vamos orar Pai das luzes, eu te exalto Eu te glorifico Te exalto porque o Senhor é grande Te glorifico porque o Senhor é Deus Te exalto porque esta noite é uma noite singular Te glorifico porque o Senhor já está preparado para operar com grande poder neste ambiente Senhor, desde que o dia raiou e iniciou, o seu povo está te adorando A bem da verdade, muitos aqui dentro estão cansados Por isso eu quero lhe fazer um pedido diferente antes de começar a pregar Gostaria que o Senhor tocasse no cérebro dos seus filhos E arrancasse as toxinas que provocam cansaço mental e físico E o Senhor soprasse sobre a sua igreja um refrigério Eu quero o seu povo disposto para ouvir a sua palavra E para caminharem comigo no tapete da sua revelação Porque os oráculos sagrados vão ser desvendados sobre nós esta noite Pai, eu ainda te faço um pedido Ao redor desta igreja, onde houver uma entidade maligna Onde houver um demônio que saira das profundezas para vir atrapalhar este movimento Eu ordeno a estes seres que desapareçam ou sofram as consequências De serem queimados pelo poder da glória que vai inundar este lugar daqui a alguns momentos Ainda te peço, oh Pai, em conformidade com a palavra profética que é que ouvimos Que o Senhor abra a porta do céu sobre nós agora E em particular, eu gostaria que o Senhor enviasse do céu para a terra agora Pelo menos oito serafins A palavra serafim significa aquele que arde em fogo Então eu quero oito anjos de fogo aqui neste lugar Quero dois aqui nesta tribuna Uma à minha esquerda, a outra à minha direita Quero dois anjos entre os irmãos que assistem pelo telão Quero dois anjos naquela galeria E quero dois anjos de fogo na nave da igreja Que eles comecem a sobrevoar este ambiente E a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Renova ele Senhor agora Tu não precisas da ajuda do homem para curar Tu não precisas da ajuda do homem para batizar com o Espírito Santo Mostra a sua onipotência E faz o nosso coração explodir dentro do peito De emoção nesta noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém? Antes de se assentar Eu gostaria que você levantasse um dedo de profeta para cima comigo Bem alto Aponte o dedo no nariz do irmão Mais bonito do seu lado Mais cheiroso E diga para ele É hoje? Não, diga com um pouquinho de mais vitalidade Diga é hoje? É hoje que tu vais entender Porque é que és crente Está preparado para a revelação? Dê um glória a Deus e tome o seu assento Aleluia, aleluia e aleluia Glória a Deus Eu quero De antemão agradecer ao pastor Reuel Bernardino Pelo convite, pela confiança uma vez mais Foi o terceiro congresso de jovens Se no quarto precisarem de um vovô Dessa vez já me chamaram de tio No próximo vão me chamar de vovô Estou aqui à disposição Porque eu amo esse lugar E amo a todos os irmãos desse lugar Louvo a Deus pela vida dos pregadores que aqui passaram Por aqueles que já ocuparam essa tribuna hoje Pelos levitas que aqui adoraram a Deus Com tanta firmeza Com tanta intimidade Por aqueles que de alguma forma contribuíram Para que este evento fosse concretizado E saísse das páginas abstratas De um papel E se tornasse o sopro de Deus em Camboriú Neste final de semana Estou muito feliz em rever aqui a irmã Mara maravilha Deus lhe abençoe Está numa graça tremenda O Senhor continue lhe abençoando Santos de Deus Estava eu meditando um pouquinho essa tarde Enquanto olhava para a maravilha que é o mar Deus tem feito Deus criou Infelizmente o ímpio tomou posse dele Mas o mar é uma das maravilhas tremendas Enquanto eu estava lá conversando com Elia Silva Abrindo meu coração Junto com a minha família Sentado em um daqueles bancos Observava o mar E a minha visão se perdeu por um momento E eu perguntei a Deus Pai, o que é que o Senhor gostaria que eu falasse ao Seu povo nesta noite? E o Senhor disse para mim É uma festa de jovens E aqueles que te ouvem pregar E que ouvem tantos jovens pregadores iniciando Pregando nesta festa E tantos jovens cantores nesta festa Desejam ser como vocês Então exalte a esperança deles E pregue que eu estou à procura de homens e mulheres Para usar E aquele que tiver coragem de dar um salto de fé E entregar a sua vida E tudo aquilo que tem nas mãos do Senhor Será por Deus vocacionado E nunca mais será o mesmo Após a noite desta reunião Quem concorda com isso e acredita Dê um glória a Deus Um pouquinho mais alto Estava aqui então Meditando em Mateus capítulo 9 versículo 9 A minha Bíblia Sagrada diz Que o meu mestre O seu mestre Jesus de Nazaré Aquele que conhecia o coração dos homens As emoções dos homens Aquele que fez Com que O que nada valia Se transformasse em uma preciosidade Sem tamanho Aquele que era mestre Em transformar lixo Em luxo Aquele que era capaz De tirar da mais profunda tristeza O mais belo sorriso Aquele que Daquela que estava condenada A morte E pôde trazer a esperança Aquele que conhecia o ser humano Mais do que qualquer outro Porque ajudou o melhor O formou a sua imagem E a sua semelhança Estava agora capitão porto Passando Pela cidade de Cafarnaum Jesus havia Acabado de entregar Um sermão Para algumas pessoas E agora eles entraram Pela principal avenida De Cafarnaum A história secular Nos diz assim Que havia naquele dia Exatamente naquele dia especial Lá na cidade de Cafarnaum Um ajuntamento De coletores de impostos Os publicanos Haviam se dirigido ali A mandato do império de Roma Para recolherem Os impostos fiscais Que as pessoas deveriam pagar Os que tinham comércio Os que tinham algum tipo de renda Para entregarem ao fisco E assim Executarem O seu voto de cidadania Para com o império romano Eles eram judeus Mas viviam debaixo Do cajado de Roma Debaixo Da truculência De homens Que não conheciam Deus Mas que estavam Com seus dias contados Jesus passando por ali Em uma comitiva Amparado por aqueles Que ele havia vocacionado Já alguns deles Ele ainda estava Por formar o seu clã Ainda estava Por formar aquele grupo De doze Que seriam doze Intrépidos E trabalhosos Homens Caráteres A serem moldados A história A história secular Diz que quando Jesus Passou por aquela Grande avenida Não havia apenas Um publicano Vemos isso nos versículos Que se seguem Porque houve uma festa Na sequência E vários publicanos Foram convidados Para esta festa Segundo a história Havia naquele dia Pelo menos duzentos Publicanos reunidos Duzentos cobradores De impostos Assim estacionados Sem a uma esquerda Da rua Mas sem a direita Da rua Como eles eram Funcionários Do império romano Eles deveriam estar Uniformizados Com o uniforme Que Roma Lhes havia designado Estando eles Com o uniforme Que Roma Lhes havia designado Embora trabalhassem Para Roma Não eram romanos Estavam é claro Debaixo da ordem romana Mas eram os judeus Que habitavam Naquela província E que haviam feito Um tipo de concurso E agora Trabalhavam na coletoria Eu quero que você imagine Agora duzentos judeus Vestido uniforme Da coletoria de impostos Todo mundo sabe Como é que os judeus Se apresentavam Diante dos homens De barba comprida E um quipá Sobre a sua cabeça Imagine você Duzentos homens De barba Com a mesma roupa Com o mesmo Chapeuzinho na cabeça Quem olhasse para eles Acharia que estava tendo Uma visão de um bêbado Porque parece que a visão Havia se multiplicado Ou estava olhando Para vários homens Que pareciam mais gêmeos Porque era muita gente Reunida num só lugar Fazendo o mesmo Tipo de trabalho Vestindo a mesma roupa Tendo o mesmo estereótipo E todos fazendo a mesma coisa Eu penso que se o filho De algum daqueles Que estava ali cobrando Passasse por ali E numa visão rápida Global com os olhos Não conseguiria discernir Quem era o seu pai Ou quem era o seu tio Ou quem era o seu parente Que estava trabalhando ali Aqui entra o começo Deste sermão Que vai com certeza Emocionar o seu coração E vai jogar todos os demônios Que disseram para você Que você nunca seria nada Por terra daqui a pouco A minha história da Bíblia Que a história da Bíblia Diz que Jesus foi entrando Por aquele lugar Junto com seus discípulos E eu imagino agora Que enquanto eles olhavam O tesoureiro da reunião Já devia estar pegando Algum tipo de dinheiro Para pagar também Os seus impostos Executando assim Aquilo que todos os homens Deveriam fazer Mas enquanto alguns Estavam preocupados Em pagar impostos Havia um entre eles Cujo olhar Transcedia o olhar De um homem natural O olhar dele Não estava estagnado Na roupa Na barba No quipá Não estava estacionado No estereótipo exterior Dos homens Mas enquanto todos Observavam E escolhiam um Daqueles cobradores Para pagar o imposto O meu mestre Olhava para todos eles De uma maneira geral E de repente O olhar do meu Jesus Fixa-se Sobre um rapaz Ele se aproxima Da mesa Do coletor de impostos E sem dizer Bom dia Ou boa tarde E sem perguntar Qual é o seu nome Ou quem é a sua mãe Ou quem é o seu pai Antes de dizer qualquer coisa O Senhor olhou para ele A Bíblia diz que ele já sabia O nome dele Porque ele olhou para ele E viu Alevi E após vê-lo O Senhor o chamou E disse Segue-me Com base nesta palavra Eu quero dizer Eu quero dizer que a história Mesmo estando fora do tempo Vai voltar a acontecer Nesta noite No meio de uma multidão De tantas pessoas Que aqui vieram Para ouvir esta mensagem Aqueles que estão dentro E fora desta igreja Aqueles que os meus olhos Conseguem alcançar E aqueles que os meus olhos Não conseguem alcançar Quero dar a vocês Uma palavra de esperança profética Porque assim como nós estamos aqui A mandato do mestre Enquanto eu estou aqui E emprestando a minha voz Para ele Ele está pessoalmente Passando uma vistoria Entre todos os que estão dentro E fora deste ambiente E daqui a pouco Os olhos do meu Senhor Vai parar em cima de alguém E quando os olhos de Jesus Pararem em cima de alguém Tal pessoa receberá um sinal E o sinal será O seu coração queimando O seu corpo tremendo Os seus olhos lacrimejando Vai sentir uma presença divina Como nunca antes sentiu Vai ter desejo de orar Em outras línguas Que não pode ser aprendido em escola E vai começar a se perguntar Por que é que eu Estando aqui Tão longe do pregador Estou sentindo tanto A presença de Deus E então Por antecipação Eu já lhe dou a resposta É porque Jesus Vai enxergar você No meio da multidão E vai chamar você Para dizer Segue-me Segue-me Porque o que eu tenho Na sua vida O que eu preparei para ti Homem nenhum Poderá jamais bloquear E arrancar Porque quando o Senhor Escolhe alguém Está escolhido E eu quero aqui Falar um pouquinho Deste método De escolha Que Cristo usava Quando eu olho Para as palavras do mestre Quando eu olho Para os seus ensinamentos Quando eu olho Para a maneira Como ele escolhia As pessoas Para darem as suas parábolas Os seus ensinamentos Eu vejo que Jesus Fazia de tudo Para simplesmente Trazer ao coração Dos homens Um momento Um vislumbre Em que eles não conseguiam Compreender O que é que estava acontecendo Jesus transformava Aquilo que não era Em coisas que Poderiam passar a ser Ele fazia isso Para chamar a atenção Dos homens Da época Que já estavam Impregnados Por um vírus maldito O vírus Da acepção de pessoas O vírus Que fazia com que Pessoas que eram Importantes do reino Recebessem aplausos Fossem ovacionados E um vírus Que também diferenciava Aqueles que eram Pobres Cegos Mancos Recicados E não tinham apoio E não tinham a escolha De nenhum tipo de sacerdote Quem conhece A Bíblia Sagrada Sabe disso Jesus por uma Duas Três vezes Citou palavras Deste cunho Dizendo Eu vim para aqueles Que estão doentes Eu vim para aqueles Que estão perdidos Eu vim para aqueles Que estão cegos Mancos Coxos Recicados É para este tipo de gente Que o Senhor tem uma palavra Nesta noite O Senhor manda dizer a você Que está aqui Com o seu corpo Com a sua roupa Aparentemente falando Como a igreja ama Aparentemente falando Como o seu coração deseja Mas que por dentro Tem questões Tem dúvidas Tem crises existenciais Carrega traumas No mais profundo Da sua alma Palavras de concepção Negativa Pessoas que durante A sua formação Trabalharam no seu caráter E te transformaram Que a espada Que a espada dele Está posta Um óculos no rosto Tivemos infelizmente Cujo o judismo Da família É bom Cujo aquele rapaz Teve condições De estudar um pouquinho mais Que o pai Tem condições De convidar o pastor Ou os amigos Para comerem uma picanha No final de semana Eles conseguem mais facilidade De adentrarem ao ministério Do que aqueles Que são pobres Do que aqueles Que são cegos Mancos Que não tem ninguém Na igreja E que sempre que sentam Sentam lá no último lugar Existe uma separação Dentro da igreja Se você tem um anel De formatura no dedo Se você tem status Você é aplaudido Se você é uma pessoa Miserável Que não tem ninguém Que é por você Você sempre será esquecida Pois eu proponho Nesta noite Uma mudança De ordem Pela palavra profética Porque o meu Deus Nunca amou injustiça E a injustiça Pode caminhar Do lado de fora Desta igreja Porque lá fora Quem manda São os demônios Zé Pilintra Zé Pilantra Chucaveira Tranca Rua Preto Velho Eles podem manipular A injustiça Mas dentro da igreja Quem manda Ainda é o Espírito do Senhor E é o Espírito do Senhor Quem vocaciona homens Eu mando aqui Uma palavra profética Para o seu coração Não me importa Que você esteja Atrás das ovelhas malhadas Que você esteja lá Refugado no meio do campo E os seus irmãos Mais importantes Porque são robustos E belos Já estejam na batalha A palavra de Deus É essa O olhar do meu Deus Encontrou você Atrás das ovelhas malhadas E Ele fará com você O que fez com Davi Vai te tirar De trás das malhadas Vai abater os inimigos Diante da sua presença Vai te dar o nome Como o nome dos grandes Que existem na terra E você será grande Para a honra e glória Do nome do Senhor Aquele que entende Que esta palavra Para ele Pelo amor de Deus Comece a dar glórias Porque os demônios Que provocam Tais coisas Vão bater em retirada Caramacharamacandarai Igreja não é apenas Uma reunião formal Onde homens e mulheres Ouvem palavras Que as vezes Chegam a ser boçais Não Igreja É uma reunião Onde o meu mestre Usa homens como eu Para tratar A alma da pessoa Não há um justo Sequer Que tenha entrado Dentro desta igreja Eu costumo dizer Por aí Que igreja É qual curva de rio Tudo aquilo Que não presta Acaba calhando Aqui dentro E isso Tem que ser feito E é para isso Que existe a igreja Do Senhor A pessoa entra aqui Sem uma história Entra aqui Sem um passado Entra aqui Sujo Catinguento Sem esperança Você lembra Antes Quando você entrou Aqui dentro Pela primeira vez Tinha gente aqui Que era tão feio Mas tão feio Que quando olhava No espelho Não sabia Se estava de frente Ou de costa Tinha gente Que era tão ruim Mas tinha uma índole Tão perversa E tão desgraçada Que as pessoas Não queriam Nem te dar Um bom dia Na rua Aí você entrou Aqui dentro Chegou aqui dentro Jesus olhou Para a tua cara Ninguém na igreja Foi com a tua cara Mas ele foi Eu abro um parênteses Para dizer isto aqui Falo isso Com muita intimidade Quando Jesus Vai com a cara De alguém Pastor Liel Acabou Você pode falar O que quiser Contra ele Jesus ganhou O camarada Caiu na graça dele Entrou no coração dele Se tocar nele Você toca No ungido do Senhor Eu tenho aqui Uma outra palavra Para dizer a você Se você espera Para fazer alguma coisa A consagração E a ordenação Dos homens Deixa eu lhe dizer uma coisa Você está perdendo O seu tempo Homem não pode Consagrar ninguém O homem apenas Confirma a consagração Daqueles que a receberam De Deus O único que pode Deitar azeite Verdadeiro na cabeça De alguém É Jeová E quem é o homem Para colocar a mão em cima E não deixar o azeite escorrer Eu proponho Nesta noite Uma outra palavra profética Vai abrir daqui a pouco Uma cachoeira de azeite Do céu Em cima da igreja De Camboriú Homens e mulheres Serão escolhidos E mais Não serão escolhidos Por aquilo que são Por fora Mas com certeza Serão escolhidos Pelo desejo Que tem aqui dentro Do peito Se você sonha Com as ações Eu te empurro Aqui pela frente Digo irmão Comece a sonhar mais Se você quer voar Se prepare Porque se for preciso Deus te dará um avião Ou dois Ou dez Porque Deus está escolhendo Homens e mulheres Nesta noite Entra na fila Começa a dar glória Conquista Deus Existem seres humanos Aqui dentro Que vivem uma vida Sub-humana Aqui dentro No peito Na alma Ouvimos muitas palavras Durante a nossa caminhada Com Deus Ouvimos palavras Que são palavras efusivas Carregadas de incentivo espiritual Mas poucos de nós Ouvem palavras Que curam a nossa alma Quando eu meditava Sobre isso Olhando para o mar Hoje o Senhor me dizia Que existem pessoas Dentro da igreja Que são parecidas Com um mausoléu Mausoléu são aquelas casas Que existem dentro Do cemitério Onde famílias ricas Têm condições de pagar E essas casas São feitas com O mais fino E luxuoso Tipo de pedra Com letras Garrafais Em bronze Casas que chamam A atenção De quem entra lá dentro Mas que quando você Abre a porta Lá dentro Só existem féretros Só existem coisas mortas Existem seres humanos Aqui dentro E aí fora Nesta noite Que até gostariam De dar um glória a Deus Bem alto Mas não podem Não é porque não querem É porque estão Destruídos por dentro São pessoas que se sentem Inúteis Se sentem infelizes Se sentem diminutas E diminuídas A cada momento Porque tiveram a infelicidade De no meio da caminhada Encontraram algumas pessoas Que só porque estavam Na sua frente Alguns anos Foram capazes de dizer A você Você nunca será Te humilharam Porque uma vez Ao subir no púlpito Você errou Eu disse ontem Repito hoje A vida é uma série De acertos E desacertos Que promovem Um bem maior Quem não tem coragem De se entregar E as vezes errar Quem não tem coragem Tem medo de errar Nunca Alcançará A felicidade O prazer De um dia ter vencido Deus essa noite Quer que você coloque Todos os seus complexos De lado O complexo De ter sido criado Dentro de uma casa Onde a única palavra Que você ouvia Do papai e da mamãe Era não Crentes Muito bom crente Dentro da igreja Verdadeiros adoradores Mas em casa Homens e mulheres Truculentos Que amarravam a sua alma Amarravam o seu desejo De viver Dizia a você Você não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo Não pode aquilo Te colocaram coisas Em cima dos seus ombros Fardos pesados demais E é por isso Que você está na igreja Há 20 Há 30 Há 40 anos Teve até um bom casamento Mas é uma pessoa infeliz As vezes se pega No meio da madrugada Acordando E não consegue mais dormir Deprimida Oprimida Não sabe porque É que tem um vazio Aqui na alma Vem pra igreja Chora demais As vezes a gente olha Alguém pensando Ele está chorando de alegria Mas não sabe Que há um buraco Há uma ferida Aí dentro da sua alma Pois bem Deus manda lhe dizer uma coisa Assim como os homens Não viram como você era Por dentro Jesus manda dizer Que ele vai inverter o quadro Porque ele conhece A mais profunda dor Da sua alma O meu Jesus Vai com a mão dele Hoje dentro do seu coração Vai começar a arrancar Aquela casca Maldita De dureza Que foi colocada Aí dentro Por alguém Que não tinha sensibilidade Por alguém Que era muito religioso Mas não tinha o amor De Cristo Dentro dele Nesta noite Eu ordeno Que a casta De demônios De religiosidade Batam em retirada Do estado De Santa Catarina Porque a unção Do amor divino Vai descer aqui Daqui a pouco Você vai sentir O amor de Deus E o amor de Deus Será tão forte Que você Que nunca saltou Vai ter ânimo Para pular Porque vai entender Que Jesus Olhou pra você E disse Segue-me Segue-me Aquele que quer ter Uma profunda Experiência com Deus Levante a mão direita Pra cima Coloque a mão Na ombro do seu irmão A mão no ombro dele E profetiza Diga pra ele Deus vai curar A sua alma Não, não grita Deus vai curar Os seus traumas Porque você Foi escolhido Para segui-lo Agora quem acredita Nisso Pelo amor de Deus Faça barulho Nesse lugar Mas não faça Barulho de um segundo Nem dois Isso faz igual Aquele rapaz Vá atrás Pula Grita Planta a bananeira Corre Deixa Jesus Cristo Te tomar Nesta noite Não há espírito Pequenino Aqui dentro Todos foram escolhidos Pelo mesmo mestre Recebe alegria Mas tomar Não é pra mim isso Essa palavra Essa palavra não pode ser Pra mim Por que não Porque o senhor Não conhece a minha vida Talvez eu não conheça Mas o mestre conhece Pastor Eu quero ser Mas não consigo Eu pertenço Aquela classe De jovens da igreja Que fica com o pé Dentro da igreja E o outro lá fora Não é que eu seja Totalmente rebelde Ou que eu seja Totalmente Atormentado Não é que eu seja Extremamente Com a minha alma Perturbada Por coisas e questões sensuais Não é isso É que quando eu estou aqui na igreja Eu me sinto bem Eu quero isso pra sempre Mas quando eu coloco o pé Do lado de fora da igreja Eu também amo o mundo Eu também desejo ser Como os garotos E as garotas Da minha geração Mas isso me perturba Porque quando eu entro aqui dentro Eu choro Eu quero ser como esses Que estão aí Mas não consigo Por que pastor? Vou dizer Há uma doença na sua alma Que ainda não foi tratada Quando você veio Pra dentro da igreja Você veio Não porque você carecia Tanto de Deus Você veio porque um amigo Lhe convidou Alguns estão aqui São crentes Porque o pai é Porque a mãe é Acostumaram a ficar aqui dentro E o ambiente de fato É divino É sagrado É gostoso É lindo você ver Deus operar Sentir esses arrepios Que a gente sente no corpo Porque a presença de Deus A energia do Espírito Santo O envolve Mas quando tu sais daqui para lá Te falta um tratamento na alma Você ainda não foi convertido 100% É por isso que você Fica Cacochando em dois pensamentos Ninguém é mau Porque quer O ser humano Não é maldoso Porque quer Ele não acorda de dia E vai dizer Eu vou matar alguém Hoje à noite O ser humano não é assim O ser humano É imagem e semelhança de Deus Sofremos bombardeios Na mente 24 horas E por isso O Senhor manda dizer Que hoje Ele quer que você Enxergue a Ele Porque Ele já te enxergou A sua mente Sofrerá nesta noite Aqui Um tratamento divino Uma cirurgia Será feita Dentro do seu cérebro Todas as acusações Todos os dados De Satanás Vão sucumbir A presença Do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Quando vem Ele é melhor Do que qualquer psicólogo Você nunca mais Vai ter que gastar dinheiro Com um psiquiatra Nunca mais Vai deitar no divã De psicólogo nenhum Porque Jesus Cristo Trata das suas emoções Você é escolhido Não importa o que as pessoas Dizem Você é escolhido E enquanto isso Não entrar dentro Da sua cabeça Você vai ser Este crente triste Frio Entra aqui dentro Da igreja Não vai ter atitudes Para adorar Jesus Nunca vai sentir A presença dEle Porque a sua mente Acusa a sua própria alma E os diabos E os demônios Colocam as unhas O seu cérebro diz Você não vai ser Não vai ser Não vai ser Agora a hora que você vencer A hora que você dizer Pela fé Eu vou ser Eu já sou Vou chegar lá Isto é pela fé Cada palavra dessa Que você grita Irmão É demônios Que batem Retirada da sua vida Eu não estou aqui Querendo apenas Uma palavra emotiva Isto aqui não é Autoajuda Não Isto aqui é a palavra profética Você não é mais Um ser humano comum Estando aqui dentro Você é soldado de Cristo Os demônios Que te enfrentam até hoje E te jogam pelo chão Só fazem isso Porque você ainda não sabe A autoridade que está na sua vida Abre a sua alma Nesta noite para Deus E você vai ver Que Jesus colocou armas Dentro de você Ele te deu línguas estranhas Ele te deu autoridade Contra os demônios Ele te deu poder Para enxergar Além daquilo que os homens naturais veem Se você conseguir Nesta noite Enxergar as armas Que o Senhor te deu Os demônios A partir de agora Vão se curvar Diante da sua vida Você vai esmagar A cabeça deles Não vai ter medo deles mais Porque você foi escolhido por Deus E ponto final Quem aqui foi escolhido por Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Veja a dificuldade Tem gente que nem Para levantar a mão Presta Oh filho de Deus Abre os olhos Tu é escolhido Quem é escolhido Levante a mão E dá glória Eu quero que você Ministre essa palavra profética Para si mesmo Porque enquanto você Não se convencer Você não convencerá ninguém Ninguém mais Se você não acreditar Na sua chamada Se você não acreditar Nos seus sonhos Se você não acreditar Naquilo que Deus te deu Ninguém acreditará por você Escute o que eu estou dizendo Eu falo isso com experiência própria Porque se você não tiver Plena consciência Da sua chamada Dos seus sonhos Qualquer pessoa Qualquer indivíduo Vai se contrapor Entre você E a sua bênção E você será deixado Para trás Você tem que acreditar No seu sonho Não interessa Que esteja difícil Para construir o muro Da sua cidade Eu sei que está difícil Você está tendo que trabalhar Com uma mão Colocando tijolos E com a outra Uma espada Para se defender Eu sei que homens Virão Como Sambalat e Tobias Para dizer Desce daí Você tem que acreditar No seu sonho Você tem que acreditar Que este muro Vai ser erguido E que daqui a pouco Ninguém mais vai poder Transpassá-lo Tem que ter coragem De olhar para o diabo E dizer Não me interessa O que você pensa Eu estou em uma grande obra E ninguém me tira daqui Eu acredito Que o Senhor Me vocacionou E me escolheu Vamos fazer aqui Uma atitude de fé Levante a mão direita Para cima E faça igual ontem Bata no peito Mas hoje bata Com um pouquinho mais de força Eu quero escutar o tapa no peito Deixa eu ver Olhe para o irmão E diga assim Ainda que você não acredite Diga para ele Não, não grita Diga ainda que você não creia Vai para cima E diga Ainda que minha família Não acredite Ainda que o meu pastor Não acredite Eu fui escolhido Por Deus E ponto final Quem foi escolhido Por Deus Salta para cima Para adorar As armas da sua guerra Estão na sua alma Cadê esse fundo musical Luiz Que eu não escuto ele Está na hora de Jesus Cristo Levantar você E mostrar para todo mundo Que você não é um Zé Miguel Que você não é o filho De uma lavadeira Simplesmente Aqueles que te olharam Dizem Esse aí é apenas o filho De um carpinteiro Daqui a pouco Vão correr atrás de você Para ver você multiplicar pão Para ver você multiplicar peixe Daqui a pouco Estarão correndo atrás de você Querendo fazer agenda E não se atrapalhe No meio disso Os demônios vão vir também Mas os demônios Você dá um sopro Na cara deles Eles tem que bater retirada Aqui estão A geração Que vai fazer a diferença Eu coloco o nome Nessa geração Essa geração Será chamada De geração Trator de esteira Quem ficar na nossa frente Será atropelado Quem concorda comigo Adore a ele Pastor o que é que eu faço Com os meus sentimentos Depende dos sentimentos Divida-os em dois grupos Sentimentos que lhe perturbam De angústia Tristeza Coloque eles num canto E aqueles sentimentos De paz De vitória E de prosperidade Coloque em outro Aqueles que são negativos Dê um jeito De colocar debaixo Do seu pé E segura eles com o pé Eles nunca podem Estar acima da sua vida Eles tem que ficar lá No lugar deles Eles existem Para que seja colocado Um ponto de apoio Um equilíbrio Senão você deixa de ser homem E passa a ser semi-Deus Os problemas existem Tem que existir Nós temos que aprender A conviver com eles E vencê-los Agora estes outros sentimentos Você tem que todos os dias Quando acordar Adorar a Deus E dizer Senhor Muito obrigado por ter me feito Um vencedor Muito obrigado por ter me feito Alguém que vai vencer Acorde de manhã Não importa o pé Que você coloque no chão Direito ou esquerdo O que importa É como você coloca O seu coração No dia a dia Abra os seus olhos E diga assim Hoje eu vou vencer A psicologia diz Que os 15 primeiros minutos Do dia Eles refletem Como será o nosso dia Para o restante Até as 24 horas terminar Se você acordar Os seus primeiros 15 minutos Foram minutos de alegria De glória Serão O seu dia Será um dia de vitória Se você acordar Simplesmente introvertido Fechado Será um dia de penumbra Então faça o seguinte Já que você é pentecostal Só esta raça de homens na terra Os pentecostais Podem acordar de manhãzinha E já orar em línguas Pelo menos uns 15 minutos Ore 15 minutos por dia Em línguas estranhas Quando acordar E eu quero ver Quem é que vai te encarar No meio da rua Quero ver quem é o satanás Que vai entrar na sua frente Se vier o incrível Hulk Você vai ser aquele efeito gama Que vai expulsá-lo Se vier o Rambo Você vai expulsar Se vier satanás pessoalmente Ele vai ter que se curvar Adiante de você Porque tu és Príncipe de Deus Quem é príncipe Adora Tu és príncipe Tu és príncipe O problema É que tem alguns príncipes Que carregam Tanto complexo de inferioridade Aqui dentro do peito Eles tem dúvida De que são príncipes Às vezes Às vezes eles olham No espelho Elias Vê a coroa E diz Não, mas eu não mereço Não é minha Aí pastor Se curva Quando curva A coroa cai O que tem de príncipe Sem coroa Aqui nesse lugar É por isso que você Não sente o que eu sinto É por isso que você Não salta como eu salto É por isso que você Vem pra igreja Porque aparecendo É uma estátua de museu Fica aí com essa boca Travada Língua de aço Boca de ferro Fica aí com esse olho seco Igual o olho de coruja Fica dormindo na reunião Porque é um príncipe Sem coroa Agora aqui tem muitos Príncipes com coroas Eu estou vendo eles São homens e mulheres Determinados Vão vencer Quando caminham pela terra Ninguém enxerga Um homem ou uma mulher Quem olha pra você Enxerga Um tição de fogo Tirado do trono de Jeová Aqueles que nasceram Para seguirem ao mestre Pelo amor de Deus Levante a mão pra cima Da glória Exalta Pula Salta Toma posse do seu milagre Ai Jesus Escute O diabo É um adversário Muito grande Ele tem poder Mas aquele que está em mim Está em ti Ele tem todo o poder Eu costumo dizer Que o diabo Ele não sabe o futuro Porque a bíblia diz Que o onipotente Onipresente E onisciente É só o pai O diabo não sabe o futuro Mas ele é um psicólogo Bem Bem estudado Ele carregou a sua vida Toda estudando A psique humana E observando a maneira Como os seres humanos Caminham pela terra Luiz Luiz Existe Que daria um livro Sendo ou não Facilitasse as coisas Mas como é que você tinha A atenção divina E quando o diabo Percebeu Que Deus te olhava Que Deus te olhava Que Deus te olhava diferente Você se tornou Um inimigo dele E de lá pra cá Ele tenta te destruir Ele tenta te matar Ele tenta roubar Sua esperança E a sua paz Pastor Marco Feliciano Que hoje tem 31 anos de idade Tem uma das histórias Mais tristes Que você já pode ter ouvido De alguém Se eu lhe contar A minha história Aqui Eu teria que ter aqui Algumas horas Pra lhe contar Mas imagine Há 31 anos atrás Filho de uma mãe solteira Numa cidadezinha pequena De 30 mil habitantes Onde isso era uma vergonha Onde uma mulher Que tivesse um filho Sem um marido Era tido como Uma mulher da vida E coisas mais Não bastasse Minha mãe na época Além de ter se envolvido Com um homem casado Ela ainda pedia esmola Na rua Não bastasse isso Ela ainda tinha uma profissão Que era criminosa Minha mãe era fazedora De anjos Sabe o que é isso? Mulher que aborta Bebês As outras mulheres Minha mãe tinha um currículo De mais de 150 abortos Não somente Das outras mulheres Mas dela também E conta uma das minhas tias Que quando ela se engravidou De mim Ela tentou por uma Duas Dez vezes Me abortar Usava todo tipo De material De instrumentos Eu cheguei a ver isso Com 5 anos de idade Eu encontrei Dentro do guarda-oupa Da minha mãe Uma caixa Que daria Para fazer um filme De terror Com o equipamento Que ela usava Para abortar Bebês De pessoas E as minhas tias Disseram Que ela tentou Que ela tentou Me abortar Por várias vezes Foi para o hospital Várias vezes Com sangramento Num dia Num ataque de fúria A barriga crescendo O bebê Que estava dentro dela Não morria Ela começou a esmurrar E dizer Por que eu não mato Essa desgraça Que está dentro Da minha barriga Minhas tias não eram crentes Seguraram a minha mãe E disseram Olha se ele não morre É porque alguém lá em cima Tem alguma coisa Na vida dele O tempo passa Nasce um menino Completamente doente